. . . . . Galera, tô indo agora pra casinha do interior, lá não tem internet, tá? Lá não tem nada, então já vou deixar logo meus votos aqui pra vocês. Um feliz ano novo, tá? Que vocês sejam muito felizes, muito obrigado por estar comigo em 2015, que 2016 seja um ano de triplicar tudo que a gente conseguiu em 2000 e... É o quê? Que em 2016 a gente consiga triplicar, quadruplicar tudo que a gente conseguiu em 2015, pra ficar bem... E muito obrigado por estarem comigo, obrigado demais, demais mesmo, do fundo do coração, que a bunda de vocês fique bem durinha, os peitinhos bem firminha e a barriguinha melizinha. Pra pegar vários boys aí em 2016, todos aqueles que você não pegou em 2015. Já é um bocado, né? Arrombado. Mas muito obrigado do fundo do meu coração, que Deus lhe abençoe, que sua virada do ano seja maravilhosa, te livre de qualquer acidente, de qualquer coisa ruim. E só coisas boas pra você e pra sua família. Valeu, beijão, do Whindersson Nunes, Bicho Solto, 2016 vai ser o nosso ano. E tem vídeo novo lá no Facebook, corre lá pra conferir. Beijão, até mais.